Vamos lá, galera! Questão 2. Uma pessoa com peso de módulo 550 N encontra-se no interior de um elevador. Faça um esquema representando os vetores das forças que atuam no sistema e sua aceleração, caso... Aí vem três situações. Letra A, o elevador esteja parado no primeiro andar. Letra B, o elevador esteja subindo em movimento acelerado. Letra C, o elevador esteja descendo com velocidade constante. Então, vamos lá. A gente tem a situação onde ele está parado, subindo acelerado e descendo com velocidade constante. Um ponto importante é que ele não dá mais nenhum valor. Então, essa não vai ser uma questão que a gente vai resolver ela por completo, uma vez que, como ele não deu a aceleração, certo? do coisa, não tem como a gente determinar um monte de coisas, tá? Mas vamos lá. A ideia é bem simples. A gente vai ter o elevador, certo? E aí, o elevador pode estar subindo. Está aqui a pessoa. Ele pode estar subindo, descendo ou está parado, certo? Uma informação que é dada para a gente é que o peso dessa pessoa é igual a 550 newtons, tá? Então, seria uma pessoa magrinha de 55 quilos, ok? Lembrando que peso é dado por massa vezes a gravidade. Se a gente considerar que a gravidade vale 10, então seria 55 vezes 10 dá 550, né? Então, eu estou supondo aqui que minha pessoa tenha 55 quilos e a gravidade vale 10. Então, vai ficar 55 vezes 10 vai dar 550, certo? Beleza. Agora, vamos analisar a letra A. Na letra A, ele fala para a gente considerar que o elevador está parado. Se você está dentro do elevador parado, é a mesma coisa que você está no chão. Está parado no chão, no primeiro andar, em qualquer lugar. Então, o que você tem é o plano horizontal clássico. Onde você vai ter... Eu posso fazer aqui no desenho, ou a gente pode fazer um diagrama de forças assim, ó. Eixo Y, eixo X, certo? O diagrama de forças é uma ferramenta que a gente utiliza, tá? Para resolver questões quando tem vetores. Onde a gente não faz o desenho. A gente só joga aqui os vetores das forças para poder analisar. Então, está aqui meu diagrama. E nesse diagrama, quais são as forças que eu vou colocar? A princípio, se ele está parado, certo? Ele tem um peso. O peso é presente sempre. Então, tem o peso para baixo. Fiz um peso bem esquisito aqui. Certo? Mas, se um objeto está sujeito somente à força peso, ele essencialmente tem que cair, né? Se só tem a força peso, ele cai. Como ele não está caindo, é porque ele está apoiado em alguma coisa. Se ele está apoiado em alguma coisa, esse apoio é o que gera a força normal. Certo? E como ele não está nem subindo e nem descendo, quer dizer que essas coisas estão se anulando. Tem o normal, tem o peso. E nessa situação aqui, o peso é igual a normal. Tá bom? Bem, o elevador está parado. Ele pede para que você também faça alguma consideração com relação à aceleração. Ele não pede para você calcular a aceleração. Tá bom? Ele só pede para que você indique para onde aponta a aceleração. Como o elevador está parado, não tem aceleração. Nem para cima, nem para baixo. Certo? A aceleração muda a velocidade. E a velocidade dele aqui, no caso, é constante. Constante igual a zero na questão vertical. Então, aqui a gente vai colocar a aceleração é igual a zero. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte, a letra A. Indo para a letra B, agora a coisa muda. Por quê? Porque ele pede para que você considere o elevador subindo acelerado. Tá? Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo. É subindo em movimento acelerado. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, vamos fazer de novo o nosso diagrama. Certo? Eixo vertical, eixo horizontal. Aí, a princípio, uma coisa que não abandona, independente do movimento que esse elevador estiver fazendo, a pessoa tem um peso. O peso vai sempre estar ali. Então, o peso está aqui. Correto? Então, essa aqui vai ser a força peso. E, a princípio, ele também tem uma normal. Certo? Se o elevador está subindo, ele está apoiado no chão que o faz subir. Ele tem uma normal. Então, aqui a normal também está aqui. Tem os dois. Ok? Tanto o peso quanto o normal. Note que não mudou. Tem peso e normal. Tem peso e normal. Tá tudo tranquilo. Agora, um ponto importante é o seguinte. Nesse caso aqui, o peso é igual a normal. Por quê? Porque não tem aceleração. Essas forças estão se anulando. Mas, nesse caso aqui, existe uma aceleração. Ele está subindo acelerado. Então, existe uma aceleração, que eu vou colocar aqui de outra cor. Existe uma aceleração para cima. Não vou colocar aqui para não confundir como sendo uma força. Mas, existe uma aceleração para cima. Certo? A existência dessa aceleração para cima implica agora que a normal não vai ser igual ao peso. Certo? Porque, quando eles são iguais, essencialmente, nós não temos aceleração. Essa é a regra. A segunda ali de Newton fica assim. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Aí, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. O que é a minha força resultante? Força resultante aplicada na vertical. Vou colocar assim. Normal. Mais. Só que o peso está para baixo. Vamos adotar aqui para cima, que seja positivo. Então, a normal é positiva. O peso, por estar para baixo, vai ser negativo. Então, vai ficar mais menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Note que a massa é uma informação que a gente consegue obter. A gente pode considerar 55. Mas a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente não sabe a força normal. Lembrando que das forças, do conjuntinho de forças que a gente aprende, a gente aprende que algumas têm fórmula. Ok? Como, por exemplo, a força peso é massa vezes a gravidade. A força de atrito é mi vezes a normal. Certo? Algumas forças têm fórmulas. Certo? Outras forças não têm fórmula. E a normal é uma delas que não tem fórmula. Então, o normal é uma coisa que eu desconheço. Certo? O peso eu conheço. A massa eu conheço. Mas a aceleração não foi dada na questão. Ele só está dizendo que sobe com o movimento acelerado. Então, nem a aceleração e nem o normal eu conheço. E não tem como a gente achar esses valores. Então, eu diria que a questão está incompleta. Eu acredito que a questão original deve ter lá. Considerem a aceleração tanto para que você ache o valor do normal. Mas um ponto importante aqui que a gente tem é o seguinte. A normal, olha só, a normal vai ser igual a massa vezes a aceleração. Pega esse peso e joga para o outro lado. Mais o peso. O que significa? A massa é um valor positivo. Não existe massa negativa. A aceleração, ele disse que é para cima. E a gente deu um pouco para cima, é positivo. Então, isso aqui são dois números positivos. Certo? Vai dar um valor qualquer positivo. E o peso está aqui. O peso é 550. Isso quer dizer que a normal vai ser 550 mais um valor. O que significa que a normal, se a gente for colocar aqui, ó. A normal, nesse caso aqui, a normal, ela é maior que o peso. Tá bom? E nós temos uma aceleração para cima. Certo? Vocês entenderam? Fica bem claro que a normal é maior que o peso porque eu só tenho duas forças. Se essas forças forem iguais, o objeto, ele tem que ter velocidade constante. Se elas forem iguais, tá? O que significa que não tem aceleração. Se elas são iguais, quer dizer que não tem aceleração. Aí que nem ficou aqui, ó. Peso igual a normal. Se aqui não tem aceleração, o peso vai para o outro lado. Aí fica normal igual ao peso. Não tem esse pedaço. Certo? Agora, como elas não são iguais, elas estão disputando, nesse caso. Só que o objeto não está subindo. Se o objeto está subindo, quem está ganhando? A normal. Certo? Se está subindo é porque a normal está ganhando. Logo, é de se esperar que a normal seja maior que o peso. Tá? Essa é a questão B. Certo? Essas considerações aqui eu coloquei só para ilustrar, mas eu acredito que... A questão está mal formulada. Eu acredito que em algum momento ele deveria ter dito o valor da aceleração para que você calculasse a normal. Mas só essa informação aqui, ó. Normal maior que o peso. Os vetores e a aceleração para cima é considerado a resposta para a questão do jeito que ela está pedindo. Tá? Então, eu vou apagar esse pedaço aqui para a gente fazer a letra C. Na letra C, vamos lá, diagrama de novo. Quais vão ser as forças? Agora eu tenho o elevador descendo com velocidade constante. Se você tem velocidade constante, significa que você não tem aceleração. Então, vamos lá. Se eu não tenho aceleração, vamos colocar as forças aqui. Eu vou ter o peso de novo. Eu sempre tenho o peso. Meu objeto existe. Tem que ter o peso, né? E eu vou ter a normal. Porque, embora o elevador esteja descendo, você não está caindo sem chão, certo? Se você estivesse caindo sem chão, aí já não teria normal. Mas você está descendo com velocidade constante. É diferente de cair com a aceleração da gravidade. Então, se você está descendo com velocidade constante, isso significa que você tem uma normal. Tá bom? E aí, vamos montar a segunda linha de Newton aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é minha força resultante? Minha força resultante só tem duas forças. Não tem mais nenhuma outra. Então, vai ser normal. Vou adotar aqui para cima, aqui, ó. Seja positivo, certo? Então, a normal é positivo. Mais o peso vai ser negativo. Menos o peso. Tá? E acabou as forças. Então, vai ficar normal, mais menos peso é igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Mas o que foi dito? Que a velocidade, ela é constante. Se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? Vale zero. Se ela vale zero, isso aqui tudo vai dar zero. Certo? Então, aqui, ó. Eu posso colocar zero. Jogando o peso para o outro lado, o que eu vou ter? Normal é igual ao peso. Igual a esse caso aqui, ó. Porque nesse caso aqui, o objeto está parado, mas não importa se o objeto está parado. A gente tem que olhar para a velocidade dele. Nesse caso aqui, o objeto está parado, e a velocidade dele está constante? Velocidade constante. Então, o peso é igual a normal. Esse caso aqui, ele está em movimento. Mas o que importa o movimento? A questão é, e a velocidade dele? Está constante? Sim, está constante. Então, o normal é igual ao peso. Tá bom? Então, tanto essa situação aqui, ó. C quanto a A. O peso é igual a normal. Normal é igual ao peso. Tá bom? E nesse caso aqui, como ficou na A, né? A aceleração também vale zero. A aceleração é igual a zero. Então, não tem sentido para a aceleração. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima questão. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.